Música Cada vez mais mulheres morrem de derrame. Aqui estão os motivos e os sinais de alerta. O acidente vascular cerebral ou AVC também é conhecido como derrame. Trata-se de um infarto cerebral causado quando o fluxo de sangue é interrompido em uma parte do cérebro. Resultado, as células morrem pela falta de oxigênio. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no ano passado, pela primeira vez, o número de mulheres que morreram de AVC igualou-se ao de homens, alcançando a marca de 50 mil óbitos. Por que a quantidade de mulheres vítimas de AVC está crescendo tanto? Basicamente por três motivos. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cravo e Canela. Aqui você verá muito conteúdo relacionado à alimentação, saúde, beleza e bem-estar. Se você está nos visitando pela primeira vez, deixe nos comentários a cidade de onde você está falando. Quero te cumprimentar e te dar as boas-vindas. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, você será notificado toda vez que eu deixar um vídeo novo aqui. Elas estão tendo uma vida cada vez mais sedentária, do mesmo modo que os homens. Boa parte delas tem nível elevado de estresse devido à tripla jornada de trabalho. Após a última menstruação, elas perdem a importante proteção hormonal contra doenças cardiovasculares. É importante reconhecer os sintomas iniciais de um AVC. Na maioria das vezes, o problema pode ser evitado ou no mínimo atenuado, se a pessoa conseguir perceber os sintomas a tempo, que são dormência ou paralisia do rosto, braços e pernas, mente confusa, perda de equilíbrio, problemas na visão e na fala, fraqueza e tontura e fortes dores na cabeça sem causas conhecidas. Para as mulheres, há também fatores de risco específico. Começar a menstruação antes de completar 10 anos, começar menopausa antes dos 45 anos, ter baixos níveis de DHEA, que é um hormônio endógeno produzido pelas glândulas suprarrenais, e usar contraceptivos hormonais. A hipertensão arterial também é um forte fator de risco nos casos de acidente vascular cerebral. Além disso, contribui para o problema a inatividade física, os alimentos não saudáveis, a obesidade e o consumo de cigarro. E aí, gostou do vídeo de hoje? Me conta nos comentários. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Quero muito saber a sua opinião, pois ela é muito importante para nós. Se você gostou do vídeo, deixe um emoji de coração nos comentários. Quero te agradecer por ter assistido até o final. Aproveite e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e pelo WhatsApp. Assim, podemos levar essas informações a outras pessoas. Vou deixar aqui outras sugestões de outros vídeos que possa te interessar. Para assistir, é só clicar no card. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.